Pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para parabenizar a Loja Flash. Sou especialista em neurofuncional em coluna, então eu gosto de trabalhar com material de qualidade. E chegou material com acabamento de primeira totalmente funcionante, né? As três velocidades que foram prometidas nos hertz ideais. As ponteiras também eu comprei com quatro, que é o que eu achei que foi necessário. Então, mais uma vez, eu queria agradecer e parabenizar a Loja Flash. Um grande abraço!